Conheça a loja do Tecnodia, link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Notícias Android. E assim como o novo Moto G, o novo Moto X está sendo falado em diversos sites na internet, tanto em sites brasileiros quanto em sites gringos. E nesses sites, eles discutem qual realmente vai ser a configuração e tudo mais do novo Moto X. O Moto X 2015. E eu quero passar para vocês mais ou menos o que esses sites estão falando até o momento. Segundo esses sites, o novo Moto X pode ser lançado entre junho e setembro. Então é bem possível que esse seja o período de lançamento do novo Moto X. Até setembro ele vai estar aí nas lojas. Claro, isso não passa de rumor, mas pode ser que seja verdade também. Além disso, semana passada foi postado um vídeo no YouTube mostrando o novo Moto X. O cara que postou dizia que realmente esse é o novo Moto X. Claro, a gente não sabe se é verdade, pode ser que sim, pode ser que não. Mas segundo esse vídeo, o novo Moto X teria uma tela de 5.7 polegadas. Ao contrário do que os sites estavam falando, que era uma tela de 5.2 polegadas, que é o mesmo tamanho do Moto X atual. Além disso, na traseira teria um material feito de bambu ou que simula um bambu. E também teria uma tira na vertical alinhando o sensor traseiro, flash e também o logo da Motorola. Ah, e quem quiser ver esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição mostrando aí o possível novo Moto X. E, enfim, alguns sites dizem que o novo Moto X vai ter uma tela de 5.2 polegadas, outros 5.7, enfim. Não importa, o negócio é ver o resultado final, o que a Motorola realmente vai apresentar daqui a alguns dias ou meses. Porém, outra coisa que foi falado também nos sites, é que essa nova tela vai ter aí uma resolução bem alta de 1.440 por 2.560 pixels e uma densidade de pixels de 560 ppi, uma densidade muito alta. Essa tela vai ser realmente incrível. E a respeito do hardware, várias informações vazaram, entre aspas, e se estiverem certas, o que vai acontecer com o novo Moto X? Ele vai ter um hardware bem legal. Um processador Snapdragon 810, um processador muito forte, porém ele consome bastante energia. Então o novo Moto X teria que ter uma bateria bem potente para aguentar. Além disso, possivelmente vai ter 3 ou 4 GB de RAM, é bastante coisa. E também 32 GB de memória interna ou mais, sei lá, no modelo mais top, pode ser que tenha 64 GB. Em termos de câmera, ele vai ter, possivelmente, é claro, uma câmera de 16 megapixels atrás, um sensor bem bacana, um sensor bem potente, e uma câmera frontal de 5 megapixels com LED. Com LED para você tirar uma foto à noite fica bacana. Mas, claro, isso é um rumor apenas. Ah, acabei de ler um site aqui, uma notícia bem legal a respeito do Moto X. É possível que esse novo Moto X tenha uma bateria de 3.280 mAh. Como eu falei antes, ele vai ter um processador bem forte, é possível que venha o Snapdragon 810, e esse Snapdragon consome bastante energia. Então teria que ter uma bateria bem potente, assim, de 3.200 mAh para aguentar. Então é bem possível que seja essa a bateria mesmo, senão não faz sentido colocar aí um Snapdragon. Senão a bateria vai durar, sei lá, meio dia. Não compensa. Então tem que colocar uma bateria bem forte mesmo. Bom, então é isso. Esses são os rumores do Moto X. Tentei passar para vocês aqui de uma forma bem objetiva. Como eu falei, são rumores, então pode ser que a maioria dessas coisas sejam verdades ou mentiras. Mas, normalmente, esses sites acertam os rumores. Normalmente é mais ou menos isso que a empresa acaba lançando. Então é isso. Vou deixar o link do vídeo na descrição para quem quiser ver. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. A loja do Tecnologia acabou de receber um novo produto, que é o curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Através desse curso, você vai ver as técnicas para fazer o seu canal crescer e conquistar um público bacana. E junto com esse lançamento, vem também uma promoção. Você pode comprar esse curso Como Fazer Sucesso no YouTube, mais dois cursos. Um de Sony Vegas e um de Photoshop para YouTubers, tudo por R$36,90. Se você fosse comprar tudo separadamente, iria custar R$70,00 mais ou menos. Então clica aí no link da descrição e aproveite essa promoção.